Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, meu vídeo de dicas hoje vai para Dicas de perfumes para trabalhar sem sufocar ou matar os coleguinhas do lado Porque tem muita gente aí que eu sei, porque eu também já fui assim inclusive De não saber adequar a fragrância com o local de trabalho Tanto nas empresas, consultórios, locais de trabalho mesmo, sabe gente? Eu muito tempo usava meus perfumes bombas para ir trabalhar E gente, eu matava todo mundo sufocado lá na empresa onde eu trabalho Gente, vocês não tem noção, cada coisa que agora eu paro para pensar Ai meu Deus do céu, eu era o louco dos perfumes Então graças a mim mesmo né gente, eu vou dar algumas dicas de perfumes Para vocês ficarem cheirosinhas e não matar ninguém ao redor no trabalho sufocado Mas transmitindo aquela aura, aquele aroma gostoso Para os coleguinhas se sentirem cheirosa, cheiroso, daquele jeito Então vamos começar? Primeira fragrância que eu vou indicar para vocês é o Mira da Corris Olha esse frasco Para tudo para esse frasco logo de cara né gente Eu acho esse frasco muito lindo, olha isso Olha, muito fofo né? Gente, vou até dar uma borrifadinha do Mira Hoje eu já acordei e comecei a usar ele e já estamos aqui Gente, o Mira é uma fragrância floral Um floral verde na real Ele é uma fragrância bem gostosa, bem discreta Porém, tem uma fixação muito boa Eu conheci ele através de uma amiga minha maquiadora A Gabi Gabi, beijo para você Gente, essa fragrância aqui é ótimo para trabalhar Olha, a fixação dela é boa, a silagem dela é boa E não sufoca ninguém gente E fica aquele cheirinho gostoso no ar É um cheirinho bem limpo, bem verde, sabe? Um cheirinho bem verde Como é que eu posso explicar para vocês? Um cheirinho de várias flores verdes Campo verde, coisas assim, entendeu? Não aquele cheiro de mato Não gente, é um cheirinho verde Eu não sei como é que eu posso explicar isso para vocês Mas enfim É um cheirinho super clean verde Que tem até um fundo de limpeza, assim, ó Gostoso demais para o trabalho Esse aqui eu super recomendo Mira da Corres Minha outra diquinha é um perfume da Candice Berenice É uma ovelha pra lá de negra Olha esse frasco Olha essa tampa Em formato de coração lindo esse frasco, né? Eu acho maravilhoso esse frasco Gente, esse frasco condiz até com a proposta da fragrância mesmo É uma fragrância leve e amadeirada Tem um leve adocicado no fundo Tem um leve adocicado no fundo Mas tem um cheiro de sabonete limpinho Com fundo amadeiradinho, sabe? Gente, é uma fragrância bem boa Ela não exala muito A fixação não é muito longa também Mas eu deduzo que para o trabalho Super vale a pena, gente Você passa de manhã cedo Sem intervalinho, no meio dia tu retoca Vale bem a pena E não mata ninguém sufocado ao lado É mais uma diquinha pra vocês Uma ovelha pra lá de negra da Candice Berenice Minha terceira diquinha é o Beauty da Calvin Klein Olha esse frasco Maravilhoso Olha isso Lindo esse frasco, né gente? E que fragrância gostosa, sério É uma fragrância muito boa Um floral cremoso Delicioso Um super floral branco Ele tem um cheiro de limpeza também Um cheiro de hidratante, de creme Que muitas pessoas sempre falam pra mim Comentam comigo quando eu tô usando essa fragrância Nossa, que cheiro gostoso Tem um cheiro de um hidratante importado Alguma coisa assim Gente Essa fragrância tem uma fixação excelente na minha pele Dura assim, ó, durante horas Eu posso passar de manhã Que a fragrância vai durar até o final do dia Sem problema algum Não é uma fragrância que vai matar ninguém sufocado ao redor E é uma fragrância, assim, ó Super gostosa E o custo-benefício também, né gente? Calvin Klein Então essa fragrância aqui, ó Eu super indico também Minha quarta diquinha é o In Woman da La Rive Eu já mostrei essa fragrância no meu vídeo de perfumes similares Então, gente Essa fragrância é um perfume similar ao Si do George Armani É uma fragrância mais adocicada Só que não é tão intensa como o próprio Si, da George Armani Então, pras pessoas que gostam de trabalhar com um perfume um pouquinho mais adocicado Pode usar esse perfume sem problema algum Não vai matar ninguém ao seu redor Na empresa, nos locais de trabalho E você vai ficar cheirosinha durante muitas horas É uma fragrância bem adocicada Tem uma nota de cassis aqui, ó Que super se identifica logo na saída E na minha pele, bem dizer Ela dura do início ao fim da evolução Essa nota de cassis É uma fragrância bem gostosa, gente Eu super recomendo E o custo-benefício desse La Rive Também, assim, ó Ótimo Eu acho que com os 60, 70 reais Vocês conseguem encontrar essa fragrância também E minha quinta e última diquinha desse tema, gente É o Essencial Exclusivo da Natura Esse perfume aqui já é bem conhecido O que eu acho desse perfume? De toda a linha Essencial Esse é o que eu menos gosto na real Não tô falando que o perfume é ruim, gente Não, não é isso O perfume é ótimo A fixação dele, assim, então é o melhor do perfume Porque ele dura muito na pele mesmo Só que ele não é aquele perfume que vai agredir o olfato Não é aquele perfume que vai exalar, vai deixar raço Muitas vezes a gente usa esse perfume E parece que o cheiro já sumiu da pele Só que como o nosso olfato se acostuma A gente acha que o perfume não durou na pele Mas, na verdade, as pessoas próximas a gente Que vem dar um abraço, a gente e tudo mais Sentem essa fragrância Ele é um perfume cítrico Logo de saída a gente sente bastante bergamota Bastante parte cítrica das frutas Então eu super indico também pro trabalho Esse perfume aqui, ó, é muito bom Só o custo-benefício dele que não é muito baratinho, né? Eu acho que é uns 190, por aí Mas vale a pena o investimento Porque ele é um Del Parfum Então dura bastante tempo na pele Gente, então essas foram as minhas cinco diquinhas Olha o desespero da pessoa De querer mostrar todas as caixas ao mesmo tempo Mas eu gosto de mostrar pra encerrar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado dessas cinco dicas E se vocês quiserem sugerir algum tema pra um próximo vídeo Eu tô sempre pedindo e conversando com vocês no direct Me chama no direct Me fala lá o que vocês querem Curiosidade ou temos Me deem ideias, sugestões que eu amo receber E amo saber que tem pessoas aí que estão sempre me acompanhando E estão sempre interagindo comigo Então é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau